Bem-vindos ao canal, Filmes em Resumo. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um filme de comédia, drama e ficção científica de 2015, chamado O Lagosta. Assista até o final do vídeo para entender tudo. Spoilers à frente. Em sua casa, David pergunta à esposa sobre o homem pelo qual ela o trocou. A campainha toca, e um funcionário do hotel acompanha David e seu cão em uma van. A van o leva para um hotel, onde ele faz o seu registro. A recepcionista pergunta sobre seu relacionamento anterior e suas preferências por uma parceira. Quando ela pergunta sobre o seu cão, ele explica que ele é o seu irmão, que fracassou no programa deles há dois anos atrás. Após assinar seu formulário, a recepcionista lista as atividades que ele pode frequentar como um homem solteiro, enquanto as outras atividades são restritas para casais. Ele só pode ficar no hotel por 45 dias. E se as coisas correrem bem, ele será transferido para um quarto duplo. Em seguida, David entrega todos os seus pertences, já que o hotel vai fornecer tudo o que ele precisa. David finalmente chega ao seu quarto, onde recebe uma arma tranquilizante, 20 dardos tranquilizantes e roupas. Quando ele olha pela janela, David vê várias pessoas segurando armas com tranquilizantes e algumas pessoas inconscientes que foram classificadas como solitárias. Mais tarde, a gerente do hotel visita David e lhe assegura que se transformar em um animal não vai o perturbar. Segundo ela, ser um animal é uma segunda chance de encontrar um parceiro, desde que seu parceiro seja um animal semelhante ao que ele seria. Ela então pergunta, que animal ele gostaria de ser se ele falhasse, e ele decide ser uma lagosta, porque elas vivem muito tempo e permanecem férteis durante toda a vida. Enquanto o pessoal algema David e tranca suas calças, a gerente do hotel acrescenta que o objetivo do programa é mostrar às pessoas como a vida é mais fácil quando duas pessoas ficam juntas. No dia seguinte, o alarme avisa que ele ainda tem 44 dias, então David vai para o refeitório, onde todos os convidados tomam o café da manhã em mesas individuais. Ele dá uma olhada nas hóspedes femininas, observando uma mulher que costuma ter sangramentos no nariz, ao lado de sua melhor amiga. A outra mulher gosta de biscoitos, e ele aprende que a mulher atrás dele é uma mulher sem coração. Do outro lado do refeitório, estão os casais que desfrutam do café da manhã com os seus parceiros. De repente, dois homens se apresentam. Um como Robert, que tem a língua presa, e outro como John, que tem uma perna protética. Eles o convidam para um passeio, e David aceita. O trio vai para fora e desfruta da vista para o mar. Robert está confiante de que estará em um dos hiates que eles estão observando, para onde o hotel envia novos casais perto do final do programa. Mais tarde, a gerente do hotel realiza um evento para permitir que os novos convidados se apresentem. No palco, John conta como seu pai deixou sua mãe por outra mulher, e sua mãe foi transformada em uma loba depois de não encontrar um novo parceiro. Ela agora está no zoológico, onde John frequentemente a visita, embora ele não saiba dizer qual das lobas é sua mãe. Um dia, ele entrou no recinto para abraçar sua mãe, mas os lobos o atacaram. Ele supõe então que a única que não o atacou, era sua mãe. O ataque foi o que o levou a perder sua perna. A esposa de John faleceu recentemente, e por isso ele está no hotel para encontrar uma nova parceira. Depois disso, o hotel realiza um jantar formal para permitir que os hóspedes solteiros se misturem. Após o evento, os convidados entram num ônibus carregando tranquilizantes. Eles chegam ao bosque, e caçam solitários que se recusam a ser transformados em animais. A maioria dos convidados tem dificuldades para perseguir os solitários, enquanto a mulher sem coração caça alegremente as suas presas. Naquela noite, os convidados fazem fila com seus prisioneiros. Cada solitário que capturam, lhes dá um dia extra para procurar um parceiro. A mulher sem coração capturou quatro solitários, adicionando quatro dias à sua já prolongada estadia, mas David não conseguiu capturar ninguém. No dia seguinte, a empregada do hotel reabastece os dardos de David, e pede que ele se prepare para sua tarefa em seu quarto. David se sente constrangido com isso, mas a empregada insiste que é necessário ajudar psicologicamente a encontrar uma parceira. Então David deita na cama, e a empregada se senta em cima dele para estimular seu membro. Depois de um tempo, ela para e observa que ele se animou mais rápido que o normal, o que ela diz ser um bom sinal. Então David pede mais, mas ela vai embora. No dia seguinte, eles saem para uma caçada novamente, e David se senta ao lado da mulher do biscoito. Ela então o seduz com mais intimidade, mas David permanece desinteressado. Então a mulher do biscoito declara que se ela não conseguir um parceiro, ela se jogará pela janela. Num outro dia, os homens estão na piscina. John se junta à mulher do nariz sangrento na piscina, e eles conversam sobre técnicas de natação. A mulher nada mais uma volta, e nota o nariz de John sangrando quando ela volta. John comenta que isso acontece o tempo todo, e ela simpatiza com ele. Mais tarde, John visita David, e eles discutem sobre como ele quebrou o nariz para chamar a atenção da mulher do nariz sangrento. John ressalta que forçar uma hemorragia nasal de vez em quando, é melhor do que se transformar em um animal, e ser comido por um animal maior. Logo, John e a mulher do nariz sangrento são anunciados como um casal. A gerente observa que seu relacionamento será monitorado, se eles tiverem problemas, receberão filhos, o que poderá ajudar. Faltando sete dias, David está na piscina, e elogia a amiga da mulher do nariz sangrento. Eles falam sobre seus cabelos, mas isso continua sendo muito casual. Dias depois, a gerente do hotel conversa com a amiga em seu último dia. Ela a aconselha a passar o último dia fazendo algo que não será capaz de fazer quando se tornar um animal. A mulher do nariz sangrento leu uma carta para sua amiga, contando como a amizade delas lhe deu força. Ela admite ter ciúmes da sua aparência atraente, mas promete que sempre vai a considerar como sua melhor amiga. De repente, sua amiga lhe dá um tapa, e pede para assistir um filme sozinha. No dia seguinte, a amiga se transforma em um cavalo. Em seguida, David vê a mulher do nariz sangrento se despedir da sua amiga, enquanto ignora a chamada da mulher do biscoito. Agora sem opções, ele decide perseguir a mulher sem coração. A mulher do biscoito se joga pela janela, mas acaba apenas se machucando e gritando de dor. David tenta conseguir a atenção da mulher sem coração, dizendo que deseja que a mulher do biscoito sofra antes de morrer. Mais tarde, ele se junta à mulher sem coração em uma jacuzzi. De repente, ela começa a se engasgar com uma azeitona e David congela. Depois ela desmaia, mas revela que estava apenas fingindo. Por isso, ela decide que eles são compatíveis, uma vez que ela também o considera sem coração. Eles logo se mudam para um quarto juntos, e se tornam um casal. Certa manhã, a mulher sem coração acorda David, para revelar que ela havia chutado seu irmão cachorro até a morte. David finge não sentir nada, então ela continua descrevendo a dor do cachorro. Então David vai ao banheiro e encontra o corpo já sem vida do cachorro. Ele tenta manter a compostura, mas acaba em lágrimas. Mas a mulher sem coração vê isso, e lhe dá um tapa, por fingir ser sem coração. Ela o arrasta para o escritório da gerente para o denunciar. A punição por mentir para entrar em um relacionamento, é ser transformado em um animal. Então ele ataca a mulher e foge. A mulher sem coração o persegue, e se depara com a empregada. Quando a mulher sem coração passa por ela, a empregada diz a David, que estava escondido em uma sala, para atingir ela com um dardo tranquilizante. Ele e a empregada carregam a mulher sem coração para a sala de transformação. Para garantir que a empregada não seja suspeita de o ajudar, David atira nela também. Depois de transformar a mulher sem coração em um animal, David corre para a floresta. Ele dorme no bosque, e é eventualmente encontrado pelos outros solitários fugitivos. A líder o acolhe em seu grupo, mas lhe diz que qualquer relação romântica ou física é proibida. O líder os ensina a como se esconder e se mover na floresta. Durante o treinamento, David chama a atenção da mulher de visão curta. De repente, um solitário é pego em uma armadilha para ursas. Os outros ficam só observando enquanto a líder ordena que ele aprenda a se libertar sozinho. Quando ele falha, a líder ordena ao grupo que saia. Ela diz ao solitário preso para os encontrar, se ele conseguir se libertar. Mas se ele sangrar demais, ele deve ir direto para a sua sepultura, que ele já havia cavado. Enquanto isso, o pessoal do hotel espera na estrada, depois de enviar hóspedes para caçar na floresta. Por fim, Robert encontra David e o insulta pelo que ele fez com a mulher sem coração. David justifica que ela matou seu irmão, e que ele teria feito o mesmo se ela tivesse prejudicado Robert, já que ele o considera seu melhor amigo. Robert comenta que ele passou mais tempo com John, que já está indo para o IAT para a última etapa de seu relacionamento. Robert se pergunta se David poderia voltar, se ele explicasse o que a mulher sem coração fez. Mas David está satisfeito em ser livre para fazer o que quiser. Como só lhe restam dois dias, Robert pretende atirar em David. De repente, a mulher de visão curta esfaqueia Robert na perna, permitindo que David agarre sua arma e atire nele com o tranquilizante. Ela diz a ele para manter o que aconteceu em segredo, e trazer um coelho para retribuir sua ajuda. Quando ela sai, David pega a roupa e a arma de Robert, e o deixa. A líder se encontra secretamente com a empregada. Ela trouxe uma arma e chaves para os quartos duplos do hotel. A empregada a aconselha a prosseguir no dia seguinte, enquanto os hóspedes estão cansados de dançar, e a maioria dos funcionários não está lá. Entretanto, a empregada afirma que esta será a sua última missão, pois não suporta seu marido. Mais tarde, David pega alguns coelhos, e os deixa para a mulher de visão curta. No dia seguinte, David, a líder, a mulher de visão curta e outro solitário, fingem ser casais para se infiltrarem na cidade. No shopping, David vê guardas interrogando uma mulher cuja certidão de casamento expirou. Eles verificam se seus sapatos e unhas não estão sujos, e confirmam que ela não é uma solitária disfarçada. Outro guarda se aproxima de David, e pede sua certidão, mas ele diz que está com sua esposa. De repente, a mulher de visão curta chega e o beija, convencendo o guarda. Ao sair, David se certifica de que a mulher de visão curta se sinta confortável em caminhar com ele. Ela compartilha que pretende comprar lentes de contato, e David comenta que também é míope. Depois disso, eles visitam os pais da líder, que acreditam que ela está trabalhando em uma grande empresa com os demais. No dia seguinte, eles estão de volta à floresta, onde David e a mulher de visão curta, compartilham histórias sobre o seu problema de visão. Ao cair da noite, os solitários se infiltram no hotel, David vai para o iate, enquanto a líder segura a gerente do hotel e seu marido sobre a mira de uma arma. John tem um jantar estranho com sua nova família, quando David entra no barco e revela à mulher de nariz sangrento, que John estava fingindo. Sua família, no entanto, não acredita nele. A filha pega uma faca e diz à sua mãe para matar David, mas John tira David para fora. Enquanto isso, a líder interroga o marido, se ele ama a gerente do hotel, e ele diz confiante que sim. Ela então se pergunta, qual deles será capaz de viver melhor sem o outro? De repente, o marido afirma que pode viver por conta própria, pois sua esposa sempre sai para administrar o hotel e o deixa sozinho. A líder então lhe entrega a arma, e o obriga a atirar em sua esposa. Lentamente, ele aponta e aperta o gatilho, mas a arma estava descarregada. Satisfeitos, os solitários partem. No bosque, os solitários e a empregada comemoram, tocando sua música nos fones de ouvido e dançando sozinhos. David entra, e a líder o lembra de cavar sua cova, porque ninguém mais o fará por ele. No dia seguinte, David observa a mulher de visão curta receber coelhos de outra pessoa, enquanto a empregada conta como ela matou seu marido para poder escapar. Ele então se aproxima da mulher, e lhe diz que a trará mais se ela precisar de mais coelhos. David insiste em fazer um exercício de sincronização com ela, onde eles tocam música separadamente, simultaneamente. Eles dançam secretamente juntos, e compartilham um beijo. Para manter o relacionamento em segredo, eles desenvolvem um código de gesto para se comunicar. Quando estão visitando os pais da líder, David e a mulher de visão curta gostam de ser carinhosos um com o outro. Mas a líder percebe e os separa. O casal conspira para escapar durante uma caçada, para que os solitários pensem que eles foram capturados. No entanto, a empregada encontra o diário da mulher de visão curta, e revela tudo à líder. A líder se encontra com David em um local privado, e lhe diz para cavar sua sepultura. Depois de cavar, ela ordena que ele se cubra com terra. Com medo, David faz o que ela pede. Um dia, a líder e a empregada, levam a mulher de visão curta a um oftalmologista, para que ela possa ter seus olhos corrigidos. A mulher hesita, mas a líder insiste que é melhor ver claramente. Após a operação, no entanto, a mulher fica cega. No bosque, a mulher exige saber por que está cega, mas a líder nega ter feito de propósito. A mulher cega tenta atacar, e a líder tenta usar a empregada como escudo, fazendo com que ela seja esfaqueada. Logo, David se reúne com a mulher cega, e ela revela que a líder a cegou. Nos dias seguintes, David tenta ajudar ela a se adaptar. Eles também tentam encontrar algo mais em comum, mas suas interações se tornam esquisitas. Depois de evitar a mulher por dias, David propõe uma ideia. No dia seguinte, David captura a líder, e a coloca na cova que ele cavou. Ele a deixa amarrada lá, enquanto cães selvagens a cercam. David e a mulher cega voltam a pé para a cidade, e vão a um restaurante. David pede uma faca para bife, e a mulher lhe assegura que seus outros sentidos vão se fortalecer depois. David se dirige ao banheiro, onde ele se prepara hesitantemente, para se cegar com a faca, enquanto a mulher espera pacientemente na mesa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.